Um estudo genético da USP revelou que Luzio, o fóssil humano mais antigo identificado no estado de São Paulo, descende da mesma população que viveu na América há 16 mil anos e que deu origem aos povos indígenas atuais. Luzio recebeu esse nome em referência a Luzia, o fóssil humano conhecido mais antigo da América do Sul, com cerca de 13 mil anos. Devido ao formato de seus crânios, havia a suspeita de que eles pertenciam a uma população biologicamente diferente dos indígenas atuais, que teria chegado ao subcontinente em um fluxo migratório anterior a partir da América do Norte. A genética, porém, indica que Luzio era um ameríndio, assim como um tupi ou um queixua. A pesquisa analisou os genomas de 34 indivíduos de até 10 mil anos em quatro regiões, encontrados em Sambaquis e outros sítios arqueológicos. Sambaquis são grandes montes de conchas, restos de peixes e outros materiais que eram usados como abrigo, depósito, cemitério, entre outras coisas. Os pesquisadores encontraram também diferenças genéticas entre os povos sambaqueiros da costa sudeste e da costa sul. Enquanto aqueles têm conexões genéticas com caçadores-coletores da região nordeste, os do sul se aproximam mais dos habitantes do interior do continente. Isso reforça que houve dois deslocamentos distintos a partir da Amazônia, um pelo interior e outro pelo litoral.